Você sabia que a avaliação da radiografia de tórax que mostra infiltrados pulmonares sem correlação clínica não tem valor? Pois é, às vezes a gente pega um laudo radiológico que vem lá, infiltrados alveolares reticulares, aí você olha, hemograma inocente, não tem nada. Você faz exame físico inocente, não tem nada, não tem crepitações. E aí a gente se preocupa com esse infiltrado? No máximo a gente pede para repetir o raio-x daqui a seis meses. Portanto, mocidade, sempre que avaliar qualquer exame laboratorial ou exame de imagem, precisa fazer essa correlação de dados e repercussões na clínica do paciente, porque senão é só mais um achado de exame. Quer saber de exame? Quer saber disso e muito mais? Quer fazer todo o seu raciocínio clínico? Então faz assim, coração para a fisiointensiva, compartilha a fisiointensiva para os seus amigos e claro, não deixa de seguir a gente.